Abre o fólio, o sanfoneiro Ontem lá no arraial, na festa onde Maria deu Um sorriso pro senhor, tanta pureza e feitiçou A cabeça do doutor, lançou um olhar que despertou Atenção de um outro amor, um dia longe vai ficar Noite inteira para amar, a vida simples vai buscar Ser feliz outro lugar, de tanta luz a nos chamar A gente tem que se jogar, sair mais forte o novo ar Mas Maria não foi lá, o senhor tem precisão Transformou seu coração, perdeceu o botão de flor Para ser peão de amor Para ser peão de amor Para ser peão de amor Abre o fólio, o sanfoneiro Ontem lá no arraial, na festa onde Maria deu Um sorriso pro senhor, tanta pureza e feitiçou A cabeça do doutor, lançou um olhar que despertou Atenção de um outro amor, um dia longe vai ficar Noite inteira para amar, a vida simples vai buscar Ser feliz outro lugar, de tanta luz a nos chamar A gente tem que se jogar, sair mais forte o novo ar Mas Maria não foi lá O senhor tem precisão, transformou seu coração Perdeceu o botão de flor Para ser peão de amor 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 Peão de amor